Olá, eu sou a Mariana, venho de Argoncírio e tenho 13 anos. Eu vim inscrever no Jovem Autarca para tomar as seguintes medidas. Melhorar os campos de treino, como parques e campos de futebol. Melhorar as condições que as estradas apresentam. E fornecer mais atividades para os jovens. Votem em mim e se querem mudar, em mim têm que votar. Legenda por Sônia Ruberti